Olá, seja muito bem-vindo. É hora de ficar por dentro das notícias do Esporte Capixaba. Comigo, nessa manhã de sábado, o jornalista Rodolfo Mageste. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Jade. E, claro, também temos a companhia do ex-craque de futebol, o nosso mestre Juninho. Bom dia. Bom dia, Jade. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Juninho. E a todos que nos acompanham. É, e o Capitão China está ausente dos estúdios, mas ele vai voltar logo, viu? Muito bom dia, Rodolfo, Jade. Bom dia, Juninho. Não estou aí no estúdio com vocês, mas estamos aqui mandando a nossa mensagem. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. É um privilégio vocês acompanharem o nosso programa. Vamos falar de Copa Espírito Santo, Série D, futebol nacional e do jogo entre atlético e brasiliense. Capixabas da natação paralímpica conquistam 19 medalhas em campeonato brasileiro. O governo do estado anuncia pacote de investimentos de 70 milhões de reais na área do esporte. E ainda o VAR popular com a Penélope. Uma história de superação, persistência e força de vontade. Vem com a gente. Está no ar o Esporte Sim. Está chegando a hora. Neste domingo, o Atlético Mineiro encara o brasiliense às 7 horas da noite no estádio Kleber Andrade. A Juliana Morgado conversou com a torcida do Galo. Confira, vai! Neste domingo, às 7 da noite, tem jogão do Atlético Mineiro que vai enfrentar o brasiliense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Já que a torcida do Galo é grande aqui no Espírito Santo, justamente pela proximidade do nosso estado com Minas e com a quantidade de mineiros que moram por aqui. Vou bater um papo com a Dani Versiani. Ela que é presidente da torcida Galo Capixaba. Dani, como é que está a expectativa para esse jogão desse domingo? Bom, a expectativa é alta. A torcida aqui é enorme. Muitos anos sem o jogo do Atlético aqui, então a gente vem fazer a festa e lotar o estádio. E você é presidente da torcida e é de Brasília, né? Vai torcer para o Galo? Sim, de Brasília é de nascença, mas atleticana é de coração. Galo sempre. E aí o Atlético Mineiro não joga na grande vitória desde 1986, quando enfrentou o Rio Branco. Isso, correto. Desde 1986 o Atlético não vem, então agora é a hora da nossa festa. E agora eu vou conversar com o Renato. Renato, ele é o que está trazendo essa partida aqui para o estado. Renato, como é que está a expectativa para esse jogão? A expectativa, Juliana, é de casa cheia. Os ingressos estão voando e, enfim, amanhã espero todos lá no Kleber Andrade. E ainda tem ingressos? Dá para garantir ingressos ainda para amanhã? Tem alguns ingressos ainda online, você pode adquirir seu ingresso online, na Digital Ingressos, ou nas lojas Ademar Cunha e nas lojas Muvono. Qual horário os portões vão abrir? Os portões abrem a partir das 17 horas, mas chegue cedo para chegar com calma, tudo certinho. Os portões vão abrir com calma, então chegue bem cedo no estádio. Bacana a matéria, hein, Juninho? E desde 86 que o Galo não jogava aqui na grande vitória, aquele campeonato brasileiro de 86 que o Rio Branco arrebentou. Foi o último jogo que foi Galo, Rio Branco, Galo do Rio de Janeiro. Você estava nesse jogo, Juninho? Bem, eu estava assistindo. Estava de alguma maneira. Não estava jogando ainda, estava assistindo, torcendo para o Brancão, né, Juninho? Exatamente. A minha estreia foi em 89, 1989, pouco depois, pelo Rio Branco, lógico. Qual o coração que eu aprendi do Juninho? Não tem jeito. E aí a gente conseguiu acompanhar aquele belo time. Hoje você vendo com o tanto de mineiros que moram aqui, que residem aqui no Espírito Santo, é muito legal quando a gente consegue ter a oportunidade de ver o time do Atlético Mineiro, como ele está hoje posicionado, né, nas competições, Campeonato Brasileiro e as demais competições, e vindo de um título brasileiro, né? E de uma Copa do Brasil, né, Juninho? De uma Copa, exatamente. Título Brasileiro, a Copa do Brasil. E acredito, assim, que vai ser uma grande atração. Além, eu espero, né, que venham aqui as estrelas do time, né? Mesmo o Atlético tendo vencido o Brasiliense de 3 a 0, né, no jogo... No Mineirão. De volta ou de ida, né, porque aqui, do jeito que está, né, todo mundo em campo neutro. A gente espera que o Atlético Mineiro venha aqui com a força máxima, até para ser um atrativo para o povo capixaba e cariasquense. É verdade. Agora, Juninho, vou dar um testemunho aqui, que você falou assim, ah, tem muito mineiro aqui e tal, mas o que eu tenho visto de criança, né, tanto capixabas, né, até no interior mesmo, aqui na Grande Vitória, menininho novinho, camisa do Atlético, eu nas minhas andanças aí, né, vocês viram, eu estava em Atílio Vivaco, em Alegre, né, eu rodei bastante, continuo rodando. Eu tenho visto muita criança, principalmente ali na divisa com o Minas ali, tem a meninada aí que já está torcendo para o Atlético, independente de ser filho de mineiro, não ser, né, são os heróis, né, conquistando a criançada aí, o Hulk, né, a criança não imita o Gabigol, imita o Hulk. Exatamente. Então, assim, não é só a galera que tem essa ligação com o Minas, não. Acho que o Galo está formando uma legião de torcedores aí, independente dessa ligação com o Minas Gerais, pela potência do time, né, pelo que tem conquistado, como você lembrou aí, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, um ano mágico aí do Galo em 2021. Assim, e acredito que, independente de qualquer coisa, será um grande espetáculo, uma oportunidade, né, para a nossa população, além das pessoas que vamos receber aqui, dos turistas, dos torcedores que estarão aqui com a gente, e para a gente ver esse galo aí que a gente só tem assistido pela televisão, né, todos esses anos e agora com esses belos resultados que tem conquistado aí nas competições em que tem participado. É verdade, galera aí de BH, né, de Minas Gerais, está sempre aqui curtindo as praias, sempre, são muito bem-vindos, né, mais uma, oportunidade para vir, dar aquela curtida, parar em Guarapari, comer um peruazinho frio, depois vai no Clebão, ver o jogo, né. Dá até para vir de trem, venha de trem também na estação Pernolasco, que você estará no lugar certo. O pessoal de Minas está em casa aqui, né. Está em casa. Verdade. Neste sábado vamos ter o início aí da segunda rodada da Copa Espírito Santo. Vamos conferir os jogos dessa segunda rodada? Vai, na tela. Jogos da segunda rodada da Copa Espírito Santo, na Chave A, Neste sábado, às 15h, no Estádio Engenheiro Araripe, Esporte e Desportiva. Também neste sábado, às 15h, no Robertão, Serra contra Linhares. Na quarta-feira, no Estádio Justiniano de Melo e Silva, às 19h, CETE, Colatina e Real Noroeste. Chave B, neste sábado, no Salvador Costa, às 15h, Vitória contra Gel. No domingo, no Gil Bernardes, em Vila Velha, às 10h, Vila Velhense e Aster. E fechando o grupo na quarta-feira, às 8h da noite, no Sumaré, Estrela e Nova Venécia. E olha, a Desportiva folgou aí na primeira rodada, né? É, folgou na primeira rodada e vai estrear agora, né? Exatamente. Contra o Esporte, Juninho. Qual que é a sua expectativa aí para ser a da ativa? Ativa de técnico novo, né? Depois daquela confusão lá, o Felsoriano saiu. A gente já conversou aqui, né? Já falamos aqui. E o Roy, o técnico da ativa agora, o que você está esperando aí da ativa? Bem, depois dessa deixa aqui da Jade, a gente está esperando que a Desportiva realmente entre aí com toda força, em virtude até de como foi a atuação aí no Campeonato Capixaba. Eu acho que ela tem, ela está devendo isso para a sua torcida. Vai pegar aí no outro ritmo a turma que já jogou a primeira rodada. Então, eu acredito que a participação da Desportiva nessa primeira, nessa estreia, acho que a Desportiva vai conseguir aí sair com resultado positivo. É, vamos ficar de olho na ativa, né? Agora, jogaço, hein, Juninho? Esse Estrela e Nova Venecia. Na segunda-feira. Na quarta-feira. Na quarta-feira, por causa que Nova Venecia vai jogar no fim de semana na Série D. Lá no Sumaré é o jogo aí que eu estou com mais expectativa. Acho que vai ser um jogão lá no Sumaré, a torcida do Estrela vai encher com certeza. Alô, Cachoeiro de Itapemirim. Está frio lá em Cachoeira, hein? Eu ia falar, eu ia falar agora. Seu gol da hora pode mais fazer sentido agora, né? Ó, mas Cachoeiro, quando faz frio, faz frio, tá, gente? Faz frio, 25 graus. Não, não, não. Aí, porque quem é de Cachoeiro sabe, quando faz frio, faz frio. Quando faz calor, faz calor. Mas olha só, a turma de Cachoeiro, o jogo não será na segunda-feira. Então, eu quero ver a turma lá na quarta-feira, que não é habitual lá em Cachoeiro. Quarta-feira, para esse jogão, realmente, eu acho que é o jogo da rodada. E o Nova Venecia, com toda a atuação que vem tendo pela organização, e também o Estrela jogando em casa. Gols da Copa Espírito Santo, primeira rodada. Linhares e CTE jogaram em Pinheiro. No primeiro tempo, Moisés, de pênalti, abriu o placar para o Linhares. Reação do CTE na etapa final. Luan empatou de cabeça. E Roger, também de cabeça, virou o jogo. E Alberti decretou. Linhares, 1, CTE, Colatina, 3. Real Noroeste Esporte, em Águia Branca. O time Merengue abriu o placar com esse golaço de Kiko. Depois, Gibson pegou o rebote do goleiro e ampliou. E no segundo tempo, Oscar Júnior fechou a conta. Real 3, Esporte 0. Pinheiros e Vitória, em Pinheiro. O gol do triunfo ao Ganil saiu no primeiro tempo, com Marcos Vinícius. Pinheiro 0, Vitória 1. E é o Estrela no Sumaré. Todos os gols do segundo tempo. Marcos Vinícius abriu o placar. Depois, João de Deus, com fé no rebote do goleiro, marcou o segundo. Outro rebote, William fez o terceiro do Estrela. O gel marcou, mas foi contra, Edson, de cabeça. E Marcos Vinícius fez mais um e encerrou a goleada. Estrela, 5 a 0. Nova Venecia e Vila Velhência, em Nova Venecia. O Leão saiu na frente no primeiro tempo, com Matheus Firmino. E no segundo tempo, o Gabriel Beck, de cabeça, decretou. Nova Venecia, 2. Vila Velhência, 0. Série D. Na semana passada, o Real Noroeste venceu Nova Venecia por 1 a 0, em Águia Branca, e assumiu a liderança do Grupo 6 da competição, com 12 pontos. Já o Leão permanece na terceira posição, com 8 pontos. Neste sábado, o Real volta a campo pelo Brasileiro, desta vez, contra o RT, às 16 horas, lá em Patos de Minas. Já o Nova Venecia vai enfrentar, em casa, a Caldense, neste domingo, às 15 horas. Juninho, Real, líder do Grupo 6 da Série D. Real bombando o atual campeão capixaba, mostrando que o futebol capixaba está com tudo. Você já disse tudo, você já disse tudo. A Real, agora, é o futebol capixaba. É, estou acreditando no Real nisso. Está bem legal. Estou empolgado. E no Nova Venecia também. Não, exato. Mas eu estou muito empolgado, porque o Real Noroeste tem mantido essa qualidade, e você percebe que o planejamento adotado de preparação para a equipe está dando resultado, que é uma coisa muito legal, principalmente o futebol capixaba, que a gente sabe como é a competição. E a gente não disputa brasileiro, não disputava o Campeonato Brasileiro no mesmo ritmo ou com a mesma intensidade que outros estados. E o Real Noroeste demonstrou que está mesmo preparado para isso. O Nova Venecia, a gente sempre comentou da preparação do Nova Venecia, e o Nova Venecia está aí, está se mantendo. Acho muito interessante abrirmos os olhos para aquilo que a gente falava desde o Campeonato Capixaba. Os times capixabas começaram a entrar em um planejamento que está dando gosto de ver. E acredito que isso vai puxar para cima o futebol capixaba. E parabenizar, porque nesse momento aí, todo o Brasil olha para o Espírito Santo de forma diferente. Estamos na Série D, rumo à Série C. Está me lembrando o nosso Serra. Quando eu jogava... Ah, você estava lá em 99. Está me lembrando. E assim que vai. Agora é o coração tricolor do Juninho, que bateu mais forte, do tricolor Serrano. E lembrando que os times de Minas, que vão enfrentar os capixabas, o RT e a Caldeira não estão muito bem. Então a expectativa é muito boa para esse fim de semana. Muito boa. Além de se manterem no G4 da chave, eu estou achando aí que os dois vão começar a encabeçar aí. E vai ser muito legal para a gente. É, vamos que vamos. E olha, ainda falando de coisas que a gente gosta de ver, a seguir Penélope chega com o VAR Popular. E ainda vamos falar de Brasileirão. Tudo isso e muito mais na volta do Esporte Sim. Esporte Sim de volta. E chegou aquele momento de tirar as dúvidas com a nossa madrinha do Guarani. Vai, Penélope! Salve, galera do Esporte Sim! Está no ar o nosso VAR Popular, que promete, hein? Já estou aqui nas ruas em Bento Ferreira para conferir o palpite da galera. E claro que vocês vão acompanhar tudinho a partir de agora comigo. Então chega mais. Está no ar o nosso VAR Popular. Seguimos com o nosso VAR Popular para lá de colorido e florido aqui hoje, porque a mulherada está no comando comigo. Esse time aqui está mais que montado. Qual o seu nome? Pâmela. Pâmela, você gosta de futebol? Gosto muito. Tem um timezinho aí do coração? Flamenguista. No Espírito Santo tem algum time que você torce aqui, dos capixabas? Olha, eu geralmente estou torcendo para o Rio Branco, mas nada assim, eu sou flamenguista mesmo. Flamenguista apaixonada, minha gente. E hoje tem um lance polêmico aqui, hein, Pâmela? Que envolve o Flamengo, inclusive. Vamos lá? Claro, vamos ver. Flamengo e Ceará, o juiz não marcou o pênalti, que o pessoal está reclamando que deveria ser pênalti no lance do Gabigol. Você vai assistir agora, vai dizer se foi falta, se foi pênalti ou não. Será que o juiz está certo ou está errado? Vamos ver. Bora conferir. E vocês aí de casa também conferem com a gente. E aí, Pâmela, nesse lance foi falta, valeu ou não esse pênalti? Deveria ter marcado o juiz ou não marcou? Ou deveria ter marcado? Me conta aí. Olha, meus amigos flamenguistas vão me matar. Inclusive ela é flamenguista. Então, mas nesse caso eu não marcaria. Eu não marcaria, assim, ele bate no pé do Gabigol, está no ar, né? Então parece que foi um meio que um impacto. A mão dele entregou um pouco, ele está assim, segurando o Gabigol. Mas assim, segundo, já está no finalzinho do segundo tempo. 2 a 1 para o Flamengo, está ganhando, eu não marcaria. Ó, entende de futebol, Pâmela, entende mesmo, hein, Pâmela. Então não seria então pênalti? É, eu não marcaria pênalti. Juiz marcou corretamente. É. Seguimos com o nosso VAR Popular e hoje, aqui no Esporte Sim, mais uma participação. Gente, estou gostando demais desse VAR Popular, com essa mulherada, mandando bem demais. Eu estou aqui com mais uma participação. Qual o seu nome? Viviane. Posso te chamar de Vivi? Pode. Vivi, vamos assistir agora o lance do Ceará e Flamengo, nesse jogo em que empatou 2 a 2. Mas tem um lance polêmico, pediram falta em cima do Gabigol e que deveria ser, de acordo com os torcedores, deveria ser pênalti. Assiste comigo o lance e dê a sua opinião, Vivi. Bom, na minha opinião, olhando aqui, eu marcaria pênalti. Deveria ser pênalti para o Flamengo? É pênalti. Embora está um pouco confuso, parece ali que ele encostou a mão, deu algum empurrão, mas marcaria pênalti. Deveria ser pênalti, então, a favor do Flamengo? A favor do Flamengo. Isso, com certeza, poderia ter mudado, inclusive, o placar, né? Justamente. E você é flamenguista? Sim, sou flamenguista. Não está puxando sardinha para o Flamengo, não? Não, não. Acho que o correto é o correto. Se você fosse a juíza desse jogo, o que você iria marcar, Marília? Então. Então, você está puxando sardinha para o Flamengo? Eu estou desconfiada que ela está puxando sardinha para o Flamengo, não é não? E aí? Ia dar falta? Então, eu acho que a gente merecia uma revisão aqui, porque um pênalti seria essencial, hein? Olha só ela querendo um pênalti para o Flamengo também, né? Empatou em 2x2, quem sabe ia dar uma vantagem, né? Com certeza. Então, deveria ser pênalti? Com certeza, seria. Nossa, a juíza Marília falou e está falado para ela, nesse lance, em cima do Gabigol, deveria ser pênalti, né, Marília? Sim, um pênalti. Confirma? Confirma. Esse foi o nosso VAR Popular de hoje e eu gostei demais, por quê? Porque a mulherada comandou o esporte sim aqui hoje, hein, gente? Vamos falar a verdade? Que meu time está mais que formado? A mulherada dominou no nosso VAR Popular e, claro, semana que vem tem mais. Eu espero vocês. Até lá. É, Juninho, bacana, né, Jade? É, bacana. Participação da mulherada. Com certeza. As mulheres sempre à frente, assim, do esporte, é muito lindo de ver, a gente fica feliz, né? É, estão ali animadas ali com a pênalti, né? Estão animadas. Principalmente, né, as mulheres à frente do esporte e a gente quer saber também se ela vai parar nos salários também, será, Juninho? Olha só, é até legal você falar isso, porque, assim, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. E é muito legal quando você vê essa participação como a gente viu ali. E aí, aproveitando essa oportunidade, eu acho legal a gente comentar que essa semana nós tivemos um belo exemplo da Confederação de Futebol Norte-Americana, dos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, né, essa semana foi bater o martelo, né? Tanto o homem quanto a mulher que estiver na seleção recebem... Seleção de Futebol, né? Seleção de Futebol recebem da mesma forma. Tanto para a convocação, tanto para a participação no salário. Então, a gente começa a ver, na prática, tudo aquilo que é muito falado, principalmente quando chegam alguns momentos específicos da história no Brasil e do mundo, que vai ter igualdade. A gente viu um belo exemplo. E olha só um outro detalhe muito curioso. Os salários dos jogadores, dos homens, eram menores quando o salário era diferente. Com essa igualdade, os salários dos homens subiram. E a das mulheres está igualado, mas os homens vão ganhar mais também. Olha o efeito que o futebol feminino ou que as mulheres têm capacidade de fazer. E, assim, está de parabéns, tá? Parabéns. Um belo exemplo, o nosso VAR hoje, ratificando a participação da mulher aonde ela quiser estar. Na sociedade, estão presentes e a gente agradece. Ó, agora, continuando a falar de futebol, mas falando de futebol nacional, vamos falar aí do Brasileirão. Entre as principais partidas, neste sábado, o Flamengo vai enfrentar o Goiás, às 16h30, no Maracanã. E, às 21h, o América recebe o Botafogo no Estádio Independência, lá em Belo Horizonte. Já no domingo, tem Fortaleza e Fluminense, às 16h, no Castelão. Queremos saber aqui do Juninho, da Jade, né? Nossos palpiteiros, está faltando o China aqui. Está faltando o China. Que é o grande palpiteiro nosso aqui. Ele adora. Sempre com a bola de cristal dele. Quero saber de vocês aí, né? O que vocês acham aí que vai rolar nessa rodada? Valendo aquela tradicional muqueca. Estou esperando. Vocês vão ter que fazer esse ranking da muqueca aí, hein? Eu bem acho, cara. Quem será o maior devedor de muquecas? Não olhem, não olhem para o lado direito. Mas olha só, gente. Flamengo e Goiás. Torcida do Flamengo. Eu acho que vai sofrer mais um pouquinho. Está com cara, né, Juninho? Estou meio caixinho com esse jogo. Vai sofrer mais um pouquinho. Essa rodada está muito interessante, porque nós temos alguns times aí que eram considerados pequenos, mas que estão com um padrão muito legal. O América, Mineiro, o Fortaleza, o próprio Goiás. Então, assim, Flamengo tem pura obrigação ganhar no Maracanã. Esse é o primeiro ponto. O América e Botafogo. O América, assim, vai dar trabalho nesse jogo, mas eu estou apostando no Botafogo. Porque hoje o China não está aqui, mas tenho certeza... Juninho vai fazer o papel do Botafogo. Mas, assim, o capitão está usando o coração, mas a razão está levando ele para os comentários positivos. E o Botafogo está subindo de produção, está muito legal. O Fortaleza enfrenta quem? Fluminense. Fortaleza e Fluminense. Fluminense, um time experiente, mas eu vou colocar aí ou Fortaleza ou empate. Então, eu acho que são três jogos aí muito interessantes que nós teremos aí pela frente. É, o Flamengo tem um papo. O Flamengo tem uma sequência de jogos no Maracanã. Jogou o primeiro, né, agora, contra a Universidade Católica, na Libertadores, ganhou. Agora tem esse jogo contra o West. Tem um papo aí que se tropeçar ou perder um desses jogos aí no Maracanã, o Paulo Souza cai. Então, aquela crise na Gávea, né, que a gente já conhece. Quem acompanha o futebol aí, sabe, né, conhece bem. É, o caso do Paulo Souza está sendo reforçado por conta do Jesus, né. Então, assim, o míster está colocando aí lenha na fogueira. Então, ele está mesmo correndo sério risco. Falando de Brasileirão, da Série A, Botafogo, vai a Minas jogar contra o América Mineiro. O Flamengo vai a Goiás jogar contra o Goiás. E o Fluminense enfrenta o Fortaleza lá no Ceará. Pedreira, três jogos complicados. Eu acho que o Botafogo aí pode ter uma melhor oportunidade que os outros, né. E o América não está tão bem na competição. Mas o Botafogo acertou a equipe, né. A equipe está embalada. Um forte abraço a todos vocês. E mudando de modalidade agora, Capixabas da Natação Paralímpica conquistam 19 medalhas em Campeonato Brasileiro. Confira. Meu nome é Natália Torezani. Eu faço parte da equipe ACPD Álvares Cabral de Natação Paralímpica. E na semana passada a gente foi a São Paulo participar do Campeonato Brasileiro. A nossa equipe voltou com um saldo de 19 medalhas, sendo 6 de ouro, 5 de prata e 8 de bronze. E a quinta colocação geral no campeonato. A equipe é formada por 8 atletas, né. Sendo Tiozinho, Marcão, Laís, Fabinho, Ícaro, Mari, Érica e eu. Essa galera fez um excelente trabalho comandada pelo treinador Leonardo Migrinas. Então foi um trabalho intenso, de muitos meses de dedicação, tanto dentro da piscina como fora. E a gente foi premiado por esse excelente resultado. Isso também foi possível graças ao Compete Esportivo, que é um programa do governo estadual, que fornece a passagem aérea às equipes contempladas, que foi o caso da nossa. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse ir não só na semana passada, mas também nas duas outras edições do Campeonato Brasileiro que ocorreram em abril. Portanto, muito obrigada ao Compete Esportivo e ao governo do estado. E no próximo bloco vamos falar de superação, persistência, força de vontade. Não saia daí! O governo do estado anunciou esta semana um pacote de investimentos de 70 milhões de reais na área do esporte. Confira! O pacote de investimentos no esporte anunciado esta semana no estádio Kleber Andrade vai destinar cerca de 70 milhões para as áreas de esporte nos 78 municípios capixabas. São acordos de cooperação técnica para a revitalização de campos bom de bola, doações de tratores, cortadores de grama, entregas de academias populares, materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro, além do edital para a construção do Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência. O Instituto Santo está saindo na frente de novo. Nós só temos uma estrutura dessa exclusiva para pessoas com deficiência em São Paulo. Então, é um ginásio de esporte que não tem adaptação, é totalmente direcionado para a pessoa com deficiência. O editor já está publicado desde o início do mês e, se Deus quiser, no mês de junho, já nós vamos dar a ordem de serviço para a construção desse equipamento. E lembrando que o Instituto Santo tem know-how, né? Nós temos uma gama de para-atletas aí que nos ajudam, que contribuem e que são orgulho para nós. Então, esses atletas vão passar, não precisar mais de utilizar estruturas convencionais, vão existir uma estrutura totalmente adaptada para que eles possam utilizar. Olá, eu sou a Ana de Reino, sou jogadora de bateria de cadeiras de rodas. E, assim, fiquei muito feliz com a assinatura, com o edital, né? A assinatura da construção do nosso estádio. E, assim, para a gente, é de grande valia, porque temos apenas um centro de treinamento, que é lá em São Paulo, que a gente está sendo segura o estado a ter um centro paralímpico. Isso traz para a gente uma grande responsabilidade também, para que possamos também estar fortalecendo as nossas bases, para que possamos estar também fazendo novos atletas. Com isso, a gente também tem a possibilidade de trazer novas equipes, para vocês estarem treinando aqui junto com a gente. O mineiro Lino Gouveia, há 22 anos, se mudou para o Espírito Santo. Na bagagem, ele trouxe a paixão pelo ciclismo, mas a vida tinha outros planos. Lino superou um câncer, perdeu uma perna, porém, a sua paixão pelo ciclismo não mudou. Confira essa história na reportagem de Kessia Neto e Paulo Paiacan. Hoje nós viemos até o bairro Maria Ortiz, na Grande Goiabeiras, para conhecermos uma história de superação. Nosso personagem, Lino de Gouveia. Natural da cidade de Orofino, sul de Minas Gerais, o mineiro chegou ao estado no ano de 2000. Apaixonado pelo ciclismo, Lino relembra o início dessa paixão. Esse sonho começou em meados de 1993, né? Eu já praticamente nasci na garupa de uma bicicleta, né? Então, é hábito na família ter bicicleta, né? Aro 28, aro 26 e por aí vai. E aí, um tio meu comprou uma Calói 10. E aí virou uma paixão, a gente tinha, eu e mais quatro amigos, nós saímos da nossa cidade em Minas, que é de Visco, o estado de São Paulo. E a primeira aventura foi ir para São Paulo. Foram uns 180 quilômetros, fomos e ali virou um amor. Não é uma paixão, porque a paixão é passageira, né? O amor, ele é duradouro. A paixão pelo ciclismo fez com que o atleta participasse de algumas competições. Teve algumas provas no estado de São Paulo, as principais provas, como 9 de julho, volta do estado de São Paulo, algumas provas em Goiás também, né? Que estava bem próximo ali. E depois tivemos o privilégio para o Chile, para o Uruguai. Mas nem tudo na vida do Lino foi fácil. No ano de 2012, recebeu um alerta sobre um problema de saúde. Isso fez com que o atleta abandonasse as competições para se cuidar. Mas foi em novembro de 2018 que, após uma queda, acabou encontrando o diagnóstico de um câncer. Em 2012, foi o ápice do início, né? Eu corria de mountain bike, não participava de provas de estrada. E aí teve um sinal estranho e, na época, eu tinha patrocínio, eu tinha uma equipe que me acompanhava e me assistia. E veio o primeiro sinal de algo que poderia se manifestar mais tarde. Referente, né? A suplementação que eu consumia na época. Passando fase, em 2018, eu sofri um acidente no contorno. Digamos assim, eu dei um mole, acabei caindo e vim machucar o testículo esquerdo, né? Por conta do tombo. E aí apareceu o câncer. Lino precisou lidar com os reflexos da doença. O atleta acabou passando pela amputação de parte da perna esquerda. Eu fui obrigado a fazer igual a Fênix, né? Ressurgir das cinzas, né? Porque quem vive, realiza. Quem sonha, tá dormindo. Então eu precisava dar um salto. Aí foi quando, em 2020, eu iniciei o tratamento. Foi um tratamento bastante agressivo. Passei por uma cirurgia na qual apareceu um tumor na virilha esquerda. E acabei perdendo parte da perna, perdi o rim, tive AVC facial. Mas como ele mesmo disse, precisou ser uma Fênix. Foi neste momento de dificuldade que ele viu uma nova oportunidade. Virou personal bike. Mas será o que é isso? Vamos perguntar direto pra ele? Lino, o que é um personal bike? Um personal bike é o cara que se redescobriu, né? Ele auxilia desde o momento da compra da bicicleta até eu ensinar a pessoa a pedalar de bicicleta, né? Porque pedalar, subir numa bike e pedalar não é tão simples assim. Envolve várias situações. Você precisa comprar a bike sob medida. Você precisa fazer ajustes. Então essa é a função do personal bike. Também envolve customização, reparação. A pessoa tem uma bicicleta ousada em casa que está há muito tempo guardada, está deteriorada. É onde eu entro também pra fazer essa restauração ali, né? Ou seja, trazer uma história, resgatar uma história daquela bike. O atleta então resolveu estender seu amor pelo ciclismo, se especializando no mundo das bikes. Ah, aproveitamos o momento para perguntar qual a melhor bike para ser utilizada no dia a dia. Diz aí, Lino. Hoje nós temos vários estilos de ciclistas, né? Tem aquele conservador, aquele que quer ficar tranquilo. Então ele vai procurar uma bike mais urbana, uma bike mais confortável. Já as linhas de mountain bike, no caso a minha aqui, essas aqui, elas não têm limite de terreno. Eu recomendo ela pra qualquer um. Por quê? Ah, tu precisa subir numa calçada, tu sobe com ela. Tu vai pra estrada de terra, tu vai com ela. Ou seja, você não tem limite de trafegamento com ela. Mas agora voltando a falar do ciclismo, será que o Espírito Santo tem espaço para o esporte? Eu não vou falar que tem, mas tem. O que precisa ser trabalhado com bastante força é a educação entre o ciclismo, o pedestre e os condutores da bicicleta. Superação, persistência e força de vontade são as palavras que definem o personal bike. Você aí de casa deve estar pensando quanta força. Sim, o atleta precisou de muita força para vencer os obstáculos da vida. E fez questão de deixar uma mensagem. Desculpas convencem pessoas, mas não mudam uma realidade nem uma história. Que lindo, né? Com tanta bagagem, transferiu seu conhecimento e tá aí, ó. Ajudando tantas pessoas também a conhecerem mais sobre esse esporte. Muito bacana, né, Júnior? História emocionante, né? Não, e você vê o diferencial dele, né? Ele se superou e não perdeu a vontade, a gana de continuar praticando, mas acima de tudo, transferindo o seu conhecimento. E assim, é um belo exemplo, não só de superação, mas de uma pessoa que adora servir o próximo, né? Com certeza. Verdade, é uma reportagem muito bacana da Cassie aí, com o Paulo Paiacan, né, que sirva de exemplo aí, né? Pra muita gente que às vezes reclama das dificuldades da vida, tá aí esse grande exemplo. Ó, e dá pra deixar um desafio, né? Pedalar com ele, a gente vai sentir grande dificuldade. Então quem é sedentário, quem é sedentário, vamos praticar. Se não andar no pedal, vamos caminhar, lógico, acompanhado previamente, né, dos exames médicos e também tendo um profissional de educação física acompanhando. É, hashtag fica a dica aí para todos nós, né? E olha, o Esporte Sim fica por aqui, nosso próximo encontro será no sábado que vem, não fica triste? Às 8 horas da manhã a gente te espera. Record News, informação para você crescer. Esporte? Sim! É, 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 é! É, é, é! Obrigado.